No segundo jogo da noite, na categoria livre, a equipe Coab enfrentou a equipe Cavalo de Aço. O jogo, que foi de tirar o fôlego de quem estava assistindo, foi bem disputado. Apenas no segundo tempo, os gols foram marcados. Aos 30 minutos, o atleta Pedro Henrique marca a favor da equipe Coab. Aos 33 minutos e 56 segundos, o atleta Donizete Leal marca para a equipe Cavalo de Aço. Final de jogo, Coab 1, Cavalo de Aço 1. O jogo que todo mundo viu aí foi um jogo pegado, o nosso time entrou meio com soma, mas depois acordou no jogo, tomamos o gol, aí acordou e empatamos, entendeu? Então não vou ficar aqui julgando, falando se está errado ou aqui está certo, nós temos que jogar a bola e fazer o gol e esquecer o juiz. Errar todo mundo erra, entendeu? Acertar também. Mas vamos, bola para frente, conseguimos um empate e o próximo jogo ganhar para tentar a classificação. Fui uma boa partida, a gente tem que parar para avaliar, né? Controlamos o jogo, principalmente no primeiro tempo, tivemos várias oportunidades, mas infelizmente a bola não quis entrar. É natural de jogo, às vezes você vai martelar, martelar o time adversário e a bola não vai entrar. Mas infelizmente, pelo menos a gente não saiu com a derrota, né? Saímos com um ponto aí. Agora é trabalhar para as duas próximas partidas para ver se a gente consegue a classificação. Agradecer à Prefeitura Municipal, à Estrela de Esporte, em nome de Xalita, por organização do campeonato, a Estrela de Campo do Campeonato, como sempre eles fazem, mas esse campo não está. A gente tem que elogiar, mas a gente também tem que fazer algumas ressalvas. O campo é muito ruim, né? É um exemplo, minha equipe mesmo, que é de futsal. Todo mundo sabe, a Coab é um time de futsal. A gente coloca uma participação no campeonato de campo, né? A gente espera um campo, pelo menos um tapete para a gente jogar. Descubrir a bola e conseguir jogar. Aqui não consegue, a bola pinga mais do que ela consegue rodar, né? Mas tirando isso daí, ótimo campeonato. A arbitragem hoje apitou para os dois lados, né? A arbitragem Newton, a gente fala assim. Mas foi uma boa partida e a gente tenta buscar a classificação nos próximos dois jogos.